Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 11. A questão diz assim. O polo norte de um imã aproxima-se de uma espira circular, conforme a ilustração a seguir. E, considerando apenas as interações de caráter eletromagnético entre o imã e a espira, é correto afirmar que haverá... Então, a gente sabe que a corrente vai ser induzida em uma espira pelo fluxo magnético variável. Tá? Então, como é que a gente vai variar esse fluxo? Aproximando ou afastando o imã da espira. Beleza? O sentido do fluxo vai ser tal que o campo magnético que a corrente induzida cria, ele sempre vai ser contrário à variação do fluxo magnético. Tá? Isso é a lei de Lenz. Assim, a corrente elétrica induzida vai gerar um campo magnético, atraindo o imã quando ele é afastado e repelindo o imã quando ele se aproxima. Então, a gente pode interpretar a lei de Lenz assim. Se eu aproximo o imã da espira com o polo norte, vai surgir um norte. Por quê? Porque a gente tem que ter uma repulsão. Beleza? Quando eu afasto o norte, surge o sul, porque vai ter uma atração. Beleza? Então, pensa nisso. Aproximo o norte, surge o norte. Afasto o norte, surge o sul. Beleza? Guarda isso. E aí, a gente pode botar esse norte dessa forma aqui, para mostrar que, quando eu aproximo o norte da espira, o sentido da corrente elétrica é anti-horário. Quando eu afasto o norte da espira, o sentido da corrente elétrica é o horário. Beleza? Então, vamos lá. Vamos às alternativas. Ele disse o seguinte, que ele está aproximando de uma espira o polo norte. Então, eu tenho esse caso aqui. Se eu aproximo o norte, eu tenho repulsão. Então, a letra A fala assim, haverá a atração entre eles? Não, vai ocorrer a repulsão. Beleza? Então, é repulsão. Vai ocorrer a repulsão entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido horário. Não, está errado. Vai ser no sentido anti-horário. Aqui está dizendo que vai ocorrer a atração, então está errado. A letra D fala repulsão, beleza, repulsão, e será gerada uma corrente induzida no sentido anti-horário para o observador que esteja acima do plano da espira. Opa! Exposta a letra D. E a letra E está errada porque está falando que é a atração. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.